Ora, seja muito bem vindo ao patch 5.8. Neste patch vamos ter aqui o rework do Ryze, é sim uma das coisas principais deste patch. Portanto, em termos gerais do Ryze, ele vai ter um pouco menos mana regen, base mana regen, mais um pouco mais por level, e menos armor também ao inicio. A passiva, vai ter uma nova passiva. Portanto, cada spell que o Ryze faz a cast agora, ganha uma stack da passiva, que dura 12 segundos. E às 5 stacks, o Ryze fica supercharged, e vai se ganhando durante 3, 4, 5, 6, dependendo do seu nível. O segundo nível do ultimate, ele ganha um shield, o shield é 20 mais 5, pelo nível dele, e ainda mais 8% da máxima mana, e ainda cada um dos seus spells, reduz o cooldown dos outros spells, pelo cooldown do que é dele. Isto pode parecer um bocado complicado. Resumidamente, mais ou menos daqui é que, quando ele caça spells, e ganha 1 stack por cada spell, mas 5 stacks ganha 1 shield. Quanto mais mana tem, mais nível, maior é o shield, e fica também com superpoder. Portanto, cada vez que ele usa um spell, o cooldown dos outros spells é reduzido pelo cooldown atual do Q dele. Portanto, se o Q dele tiver um cooldown de 4 segundos, todos os outros são reduzidos por 4 segundos, mas quanto mais cooldown reduction tem, menos cooldown vai ter o Q dele, portanto menos cooldown os outros vão ter. É um bocado esquisito, mas é assim. O Q dele, neste momento passa a ser uma skillshot, já não é um target hit, como era antes, portanto é um tratamento parecido ao que fizeram ao Vhagar. Antes dava cooldown reduction, cada vez que se evoluía já não o faz. Tem mais range agora, antes era de 625 agora é 900, isto é para compensar o facto de ser uma skillshot. Em termos de mana cost, bastante reduzido, portanto a nível 1 passa para metade, de 60 para 30, a nível 5 é 50, quase igual, mas portanto é um buff para o seu early game. O damage também foi bastante aumentado, portanto tem também a compensação, geralmente as skillshots tem mais damage que uma skill que não é on target. Portanto, a nível 5 passa de 135 para 165, que é acentuável. Por outro lado, o mana ratio, antes era sempre 6.5%, o maximum mana fazia como damage, agora começa em 2% e acaba em 4. Portanto, aqui é menos damage, mas no geral é um buff para o early game da habilidade. E o ability power ratio também passa de 0.4 para 0.55, portanto, aqui no geral é obrigar o Ryze a fazer um pouco mais de ability power, e não só mana e tank, como era feito até agora, para conseguir fazer damage. O colon também aumenta de 3.5 para 4, não tem assim muito impacto. Mas pronto, é uma skill completamente nova praticamente, tendo em conta que é uma skillshot. O WL, que é o run-prision, no fundo está igual, tem um pouco menos de base damage, a nível 5, passa de 200 para 185, e também faz menos damage, consoante a sua maximum mana, passa de 4.5 para 2.5. E mesmo em termos de ability power ratio também passa de 0.6 para 0.4. Eu só quero tornar o dele mesmo só pela utilidade que isto traz, que é a root basicamente, e não tanto pelo damage em si. No geral foi tudo diminuído. O E também está um pouco diferente do que era antes. Basicamente o Aetheryze antes mandava-se para um minho ou para um champion, aquilo era tipo pinball de um lado ao outro. E agora basicamente escolhes um target, acertos com o teu Ns target, e a seguir todos os targets à volta desse target, levam com damage também. Portanto é, responde mais rápido basicamente. Antes tínhamos que andar, aliás, para que aquilo acertasse no... Era um bocado random, queríamos que acertasse no target que nós queríamos e por vezes não acertava. Agora garantirmente atinges toda a gente à volta dele, à volta do target do E. Portanto o máximo é 6 targets à volta. Em termos de damage está diferente, portanto a nível 5, 114. Também faz percento de maximum mana e um pouco de ability power. E reduz magic resist. Antes era base magic resist, portanto reduzia um flat amount, era 12 até 24. Ou seja, isto era melhor contra squishies, porque não fazia tanto magic resist e não tão bom contra tanks, porque late game tinha muito magic resist. E agora fazeram uma porcentagem de magic resist. Portanto direi que é um nerf contra squishies, mas é um buff contra tanks, porque vai reduzir uma porcentagem de magic resist. O seu ulti vai ter menos cooldown, menos 10 segundos. Ou seja, mais ao início mas de late game menos. A duração também vai ter menos de 1 segundo. Antes a passiva do Q era cooldown reduction e passaram do Q para o ulti. Apresalmente cada vez que se põe um ponto no ulti o Ryze ganha 10, 20, 30% cooldown reduction. O champion em si vai funcionar de maneira diferente, bastante diferente. Antes bastava ter os seus cooldowns e estavas pronto a fazer um all-in com as suas habilidades. Agora é um pouco diferente. Para já o facto do que ser uma skillshot vai ter algum impacto na learning phase, porque o Ryze não vai poder fazer harass através dos minions como fazia antes. O Ryze top lane neste sentido vai sofrer algum nerf. Talvez comece a haver um pouco mais Ryze na mid lane. E depois também precisa de uma preparação pela passiva, porque a passiva quando chega a 5 stacks fica tipo um super Ryze e aí é que ele quer entrar. Um pouco parecido ao Gnar. O Gnar também numa teamfight tem que preparar para entrar em Mega Gnar e o Ryze vai querer fazer a mesma coisa. Atenção que vocês podem destacar, não tem que ter ninguém a vossa volta. Basta spamar uns 4 Qs, custa pouca mana, em preparação para a teamfight. Como isto dura 12 segundos dá para ter aqui uma ideia de quando é que fight vai começar ou não e depois forçar a fight que realmente contém a vossa passiva up. Porque não só dá um grande shield, o que ajuda na fight para ele ficar mais tanky, mas também vão conseguir fazer muito mais rotações de spells, porque cada spell vai ter um cooldown muito mais pequeno. Portanto vai ter um gameplay diferente no geral do Ryze, vai ser interessante. É difícil prever se vai ser viable ou não, se vai ser OP ou não. Só experimentando, provavelmente vou experimentá-lo muito para breve. Mas é curioso e acho que pelo menos vai ficar mais viável do que estava agora. A a ari, a ari tinha um pequeno bug em que o charme dela conseguia interromper o ulti do Malphite, o ulti do Akarim e até o ulti da V. E pronto, isto já não vai acontecer agora supostamente. O Bard, basicamente os chimes dele que é passiva, não vão aparecer na jungle dos inimigos pelo menos 5 minutos dentro do jogo. Pelo visto antes aparecia, nem sequer fazia ideia. E vão dar mais experiência, cada vez que apanhas um chimezinho vai dar mais experiência. Dependendo do minuto. Que é porrredito para o Bard. Mas não sei, o Bard não se tem visto muito, talvez veja um pouco mais. Quando algum pro pegar mesmo nele ou ele aparecer no LCS, até lá acho que não se vai ver muito o Bard. O Blitz tinha sofrido um grande nerf no W, basicamente era uma habilidade quase inútil. Eu acho que eles aqui estão a voltar um pouco atrás. Basicamente ativava-se o W, ele tinha um burst speed durante 1 segundo e meio e os restos 4 segundos quase estava mais lento. E agora está mais linear, portanto sente-se mais o speed quando se dá o W. Em relação a kites, tem mais a visibilidade quando a trap está num arbusto. Por ver isto não se consegue ver muito bem, por ver isto agora vai ser mais fácil de ver. O mundo, basicamente na passiva vão conseguir ver quanta vida é que vocês recuperam. Não é buff nem nada, é só para conseguir ver o valor. O Q vai receber um buff. Antes, quando falhava o machado, custava-vos a vida toda da custabilidade. Se acertava-se em um champion ou no minion, recuperavam uma percentagem, que não sei qual é. E agora se dão o last hit num monstro ou no minion, recuperam 100% da vida. Portanto não perdem vida a utilizar a habilidade. É um buffcito mais para a laning phase. O ulti é a mesma coisa que a passiva, conseguem ver agora quanta vida é que vão recuperar, mas não é buff nem nerf. O grave vai levar aqui uns nerf cinhos no Q principalmente. Portanto o Q é nível 5 que vai ter menos base damage, menos 20, que se sente um pouco. E menos bonus attack damage ratio passa de 0.8 para 0.75. Mas por outro lado, as bullets, portanto o Q é de ele dispara 3 balas. E em vez de uma segunda bala ou uma terceira fazer só 40% bonus damage, faz mais 50% bonus damage. Peço desculpa, em vez de fazer só 40% do damage original, faz 50% do damage original. Portanto neste caso eles têm aqui, se acertarem as 3 balas, se não tiverem a mesma em cima de alguém, do champion inimigo. Em vez de fazer 360 mais 1.44 bonus attack damage, fazem 360 mais 1.5. Portanto, caso acertem as 3 balas, vão fazer mais damage. Mas no geral, se só acertarem 1 ou 2, fazem menos. Basicamente é assim que o grave vai funcionar. A Jinx também sofre um nerf expatch, a Jinx tem sido, na minha opinião, um dos melhores adcairies nesta meta dos tanques. E basicamente o nerf vai ser no ulti. Para quem não sabe, o ulti da Jinx não faz sempre o mesmo damage, dependendo de onde ela o lança e a distância que tem para o inimigo. Portanto, se vocês lançarem, até agora sempre foi, se lançarem o ulti e tem um champion a 1m de vocês, faz muito menos damage do que lançarem o ulti e estar um champion na outra ponta do mapa. Portanto, quanto mais longe está um champion, mais damage fazia o ulti. E isso sempre foi assim, para quem não sabia. E basicamente o nerf que ela vai receber é, se ativarem o ulti e o vossa inimigo estiver muito próximo de vocês, antes o minim damage era 125 mais 0.5 bonus attack damage, e agora passa a 25 mais 0.1. Basicamente o que isto quer dizer é que eles querem compensar a Jinx por mandar ultis de longe, portanto é mais arriscado porque é mais fácil dar dodges. E, portanto, isto vai fazer com que na landing phase ela não consiga dar tanto snowball, porque num all-in ela provavelmente vai querer atirar o ulti de perto, e neste caso não vai fazer tanto damage. Portanto, é mais um nerf para a landing phase. Nas team fights, caso ela queira atirar o ulti de um pouco de longe, para acabar com alguém, ao mesmo que iniciar a fight, o damage aí vai ser preciso. Portanto, no geral é um nerfecito para a landing phase, na minha opinião. O Kha'Zix, o Kha'Zix é que possivelmente vai voltar este patch, ele está aqui a receber um buff no W, vai curar-se mais, entre 40 para 60 a nível 1, o que é ótimo. Vai lhe dar mais sustain, principalmente na jungle. Mas eu diria que ele poderá voltar, não só por este buff, mas também pela black cleaver, que vai levar um rework, e que já vamos falar mais em baixo quando chegarmos lá. Mas é possível que ele volte, o Kha'Zix é um champion que tem um percentagem de vida, principalmente não sei o que. Portanto, isso geralmente é bom contra tanks. Portanto, possivelmente veremos um pouco mais de Kha'Zix este patch. O Mord vai receber um buff no W. Pelo visto, o W dele é o shield, já não vai ter um cast time, portanto ele pode ir a andar e castar o W sem interromper-se. O que é porreiro. Um pequeno quality of life change no Mord Kha'Zix. O Nunu, por alguma razão, vai levar aqui um nerf. Health growth stat, em vez de ganhar 96 de vida per level. Se não estou enganado, vai ganhar 90 só. Um pequeno nerf no Nunu. Ah, e o W dele. Como vocês acharem, o W dele pode usar nele, ou pode usar num aliado. E fica tanto nele como no aliado. Caso o Nunu agora só use o Blood Boil nele próprio, se tiver alguém à volta dele, automaticamente também vai pôr nesse aliado. Um pequeno quality of life change nesse aspecto. O Pancia no ulti vai receber o mesmo tratamento que a Rek'Sai já tem neste momento. Portanto, quando ele manda o ulti, automaticamente faz um ping na posição. Igualzinho a Rek'Sai a ter sido feito. Portanto, já tem isto. O Shennig vai receber um buff interessante aqui no ulti. Portanto, é o que vai receber o tratamento que o Braum tem. Não tenho a saber qual é a realidade de quando eu joguei Braum. Mas é que ele vai para cima de um ally. Quando o Braum vai para cima de alguém, ele tenta-se pôr entre o inimigo mais próximo a essa pessoa. Que é para conseguir meter o shield e protegê-la. E o Shennig vai receber o mesmo tratamento. Antes, quando usavam no ulti do Shennig alguém, não sabiam bem onde é que iam aparecer. E agora já sabem, aparece entre o vosso champion encarregaram para usar ulti. E o inimigo mais próximo. Isto permite ficar mais próximo para mandar a skin down. Portanto, um bom buff na minha opinião. O Shennig tem dominado a top lane já há algum tempo. E vai receber aqui um nerf no W, principalmente. Ele até agora ativava o W. Só 2 segundos depois é que podia rebentar ele para fazer damage. Vai passar a 3 segundos. Isto provavelmente vai se sentir ainda mais zen nas teamfights. Em que ele ativo vai ter que esperar mais tempo. E esperar que o pessoal não rebente o shield dele. Para conseguir ele próprio rebentar ele e fazer damage. E em vez de fazer 10% da maximum health em cada nível. Vai começar em 6 a 10%. Portanto, o Shennig tem uns patches atrás. Podia tranquilamente dar max no E. Porque era o único spell que ia aumentando com os níveis. Os outros tinham muito bem base damages. Agora neste patch 5.8. Eu acho que vai ser viável tanto dar max no Q como no W como no E. Porque qualquer um deles vai se aumentar. Dependente do nível. Portanto, um nerf sit no Shennig. Talvez se sinta também mais na landing phase dele. Porque não vai ter tão boas base damages. Mas que vai continuar a ser um champion irritante de jogar na lane. E continuar a ser uma parede late game. Mesmo que faça um pouco menos damage. Está lá pelo que é. Que é o CC. E por ser uma parede. Portanto, eu acho que o Shennig vai continuar forte. E vai continuar a ser picado. O Twitch até agora tinha uma cena que era um pouco irritante. O ult quando ele ativava o ulti não conseguia atacar inibitores nem o nexus. Antes houve alguns jogos que provavelmente foi perdido. Porque o Twitch ativa o ulti sem querer e não conseguia destruir o nexus. Agora já consegue. Pequeno quality of life change. O Warwick tem um pequeno bug fix. Por vezes. O E dele. Que é quando alguém está a mais de 40% de vida. Tens visão deles. Estiverem numa área próxima de ti. Antes pelo visto demorava às vezes cerca de 2 segundos a ativar isto. Agora é instantâneo. Mas pronto. O Warwick continua fraquíssimo. Não importa muito. O Sharass. Este patch andava com uns bugs. Principalmente no ulti. Eu nem sabia. Porque agora vê-se pouco Sharass. Pelo visto quando ele usava o ulti. Às vezes. O primeiro hit do ulti. Ele atacava. Em cima dele próprio. Não sei porque raio. Se ele usasse muito rápido. Erra outra vez. Erra. Ia para cima dele. A primeira shot. Do ulti. Mas pronto. Sharass caiu um bocado. Ninguém joga muito. Mas sempre é um bug fixe. Ora o Yasuo. O Yasuo é que eu queria falar aqui um pouco mais sobre ela. Eu estava contente. Porque provavelmente lhe vão dar um buffzinho. A única coisa que estava no PBE. Era. Mais 40 de shield. Desde nível 1 até nível 18. O shield. Mais 40. Tendo em conta que o shield era 60. Passa quase a mais 50. Quase a dofa. Basicamente. Era um bom buff. Teoricamente era um bom buff. Se deixassem só isto. Mas. Eles não conseguem dar um buff ao Yasuo. Sem dar um nerf. Bastante grande mesmo. Basicamente vai ser na flow charge rate. A flow é a barrazinha dele do shield. Antes. Ele ia andando. Cada vez que ele andava. Ganhava. Ia ganhando a barra. Não é? E antes. Ele ganhava 100% a qualquer nível. É diferente a nível 1 ou a nível 18. Se ele mantivesse a mesma velocidade. Ia ganhando a barra. Da mesma maneira. Só que agora. A nível 1. Estou ganhando 78. A nível 7. 89. E só a nível 13. É que volta a 100%. Ora. O que é que isto significa na prática? Já alguém esteve a fazer as contas no reddit. E estes. Dos 100% para os 78. Pode não parecer muito. 22%. Mas traduzido em números. Vocês vão precisar de mais 4 segundos. Desde nível 1 até nível 7. Para andar de um lado para o outro. Para conseguir voltar a ter o shield. Apesar do shield ter recebido um buff. E a partir de nível 13. Sem duvida que é um buff. É mais 40 de shield. Aqui o grande problema do Yasuo. É o early gaming. Que ele tem montes e montes de counters. E é muito exativo ele a morrer para um gank. O que eles foram fazer aqui. É obrigar o Yasuo a andar às voltas. Durante mais 4 segundos. Para conseguir voltar a ter o shield. Muitas das vezes o Yasuo. Aquer o shield. Já nem é para dar trade. Com os champions de inimigos. É mais para conseguir farmar um minion. Sem perder montes de vida. E eles ainda vão dificultar mais a vida. Portanto. Se vamos a fazer as contas. Na learning phase. Ele vai ter muito menos shield. No geral. Do que tinha até agora. E estes 40 de shield. É mesmo. Se ele quiser fazer all in. É que é um buff. Porque. O que acontece. Geralmente na learning phase. O adversário chega. E se manda um auto attack. O shield só dura um segundo. Portanto. Este 40 de shield. A não ser que quere agressivo mesmo. Para aquilo. E o inimigo que quer responder. O que vai acontecer. É o inimigo que manda um auto. Espera um segundo. Que é a duração do shield. É muito pouco. São dos nerfs que ele recebeu aos tempos. Antes era 2 segundos. Agora é só um segundo. Manda um auto. Espera que o shield acabe. E a partir daí. É um nerf gigantesco no Yasuo. Porque o próximo shield. Vai demorar ainda mais 4 segundos. Do que era antes. O Yasuo já era um mau champion. Apesar de eu adorar o champion em si. Acho que é super divertido. Mas ele já era um mau champion. E sinceramente fiquei muito triste. Por ver este nerf. Acho que vai ficar ainda pior. Do que já estava agora. Vai ser mais difícil. Jogar com ele na nem que fez. E caso ele tenha a sorte de sobreviver. E não seja muito cancado. Aí sim a partir do nível 13. Deve ter um pequeno buff de 40 HP no shield. Mas pronto. Tive pena. Pareceu um buff bom. Mas acabou por sair. Pondo aqui os dois. O buff com o nerf na balança. A balança cai mais para o lado do nerf. O Yasuo fica ainda pior. Max Action Rebalance. Isto não importa muito. E agora temos aqui a Black Cleaver. A Black Cleaver é que vai levar um rework. Basicamente já não vai ser construída a partir do Brutalizer. Vai ser construída a partir da Phage. A Phage até agora só se construía para a Trinity Force. Finalmente já há mais um build path. E passa a ser Phage mais Kindle Jam. Portanto é mesmo aquilo que os Fighters. Especialmente V. Kha'Zix. Rek'Sai. Querem que é. Move Speed. E depois esta Blazer. Que passa de 10% cooldown reduction para 20% cooldown reduction. Apesar de ter perdido Flat Armor Pen. Passa de 10 para 0. A passiva agora dá mais uma stack. E no total. Passa a 30%. Portanto. A Last Whisper era 40% se não me engano. E a Black Cleaver. Se adicionarem estes 6 stacks. Passa a 30%. É muito parecido em termos de. Armor Pen. Que dá a Last Whisper. Mas para mais ainda dá mais 20% cooldown reduction. E 400 de vida. É o item perfeito para os Fighters na jungle. Eu acredito que neste patch. Rek'Sai vai ficar muito mais forte que o item. A V. Volta a aparecer de ser absoluta. O Pentium talvez. Mas provavelmente o que vamos ver é. Tanto V. Como Rek'Sai. Fazerem Cinderhulk. Em vez do item damage da jungle. É o mais provável. Cinderhulk continua super forte. Ah. E depois como segundo item. Uma Black Cleaver. E vão ficar extremamente fortes. Na minha opinião. É preciso ver como é que vai sair mesmo na live. Mas. Em princípio vão ficar muito fortes. E depois ainda esta passiva da. Da. De feitos. Que é que cada vez que usam um ataque. Ganham move speed. E se matam um minion ou um champion. Ganham 60 move speed. É igual a Triforce. Portanto. Mais mobilidade neste tipo de champions. É o item perfeito. Qualquer AD Fighter na jungle. Tanto na jungle como na lane. Mas eles costumam se ver mais na jungle que é. Ah. Por isso eu acho que vai mudar bastante o jogo. Eu acho que até vai estar forte demais. Mas. Não sei. O joker teve um problema com o Black Cleaver uma vez. Na season 3. Se não me engano. No inicio. E pronto. Caso o item seja OP. Que provavelmente vai ser. Capaz de levar um toquezinho. A seguir. Mas para mim esta é a melhor alteração deste patch. O Recurve Go. Tem um novo. Um novo build path. Mas. Isto é pouco importante. E a Blade. É que também vai receber bons buffs. Ah. A Blade. Eu por acaso não sabia. Só agora é que sou. Mas a Blade. Portanto. Tem uma passiva que é. Cada auto-ataque faz 8% da current health do vosso inimigo. E este damage que vocês fazem. Antes. Não beneficia. Não beneficiava de lifesteal. O que eu por acaso não fazia daí. Eu achava que sim. Portanto. Só mesmo fosse auto-attaque que tinha um lifesteal da Blade. Que é pouquinho. Comparando a uma BT por exemplo. Ah. E agora já vai fazer. Portanto. Imaginem. Estão a lutar contra um mundo. Com 4000 de vida. Aquele primeiro auto-attack. Em que retiram 8% da current health. Que no fundo vai ser 8% de maximum health. Vai foscurar imenso. Em relação a antes. Portanto. Que isto não existia. Isto é mais para compensar o facto. Que estamos na meta dos tanques. E eles querem mesmo que este item seja bom contra tanques. Porque quase que antes. Um tanque late game. Com montes de vida. Montes de armor. E com sword melee em cima ainda. Vocês quase que gostavam de atacar. Estavam a perder mais vida. Do que conseguiam recuperar. Portanto. Estavam-se a matar a vocês próprios. E agora a ideia é. Se fizerem a Blade. Pelo menos. Se ele tiver muita vida. Vocês vão-se conseguir aproveitar bem desta passiva. E. E pronto. E compensa. Portanto. É um bom buff na Blade no geral. Ronan's Hurricane. Vai estar 100 gold mais caro. Mas este resto acho que não muda assim muito. Vai ficar igual. Aqui as alterações. É só mesmo o facto da. Terra Groove Bow. Ter um build path diferente. Portanto. Este tipo de item também. Também tem. A Raid's Glory. Assim é a última coisa. Que eu penso que vamos falar. Neste novo patch. Tem sido um excelente item. É. É muito barato. E dá imenso. Tá bom engage. Boa vida. Bom. Bom sustain. Portanto. Tem-se visto a fazer-se em junglers. Top laners. E até suportes. E aqui vai receber um nerfzinho. Portanto. Em vez de ter 650 de HP. Passa para 600. É um nerf aceitável. É um nerf aceitável. Acho que vai continuar forte o item. Vai ficar mais. Na linha. Tendo em conta o que ele custa. E o que ele traz. Para uma equipa. É. De resto. Halling Abyss. Não importa muito. Acho que não temos assim. Mais nenhuma alteração. Que interesse mesmo. Para 5 para 5. Estão aqui as próximas skins. Horizon Fiddlesticks. Blood Moon. Zillion. Forsaken Joyce. E Master Arcanist Ziggs. Portanto. Neste patch. Neste patch notes. Não falem mais nada. Eu por acaso vi um post no Reddit. Que eu não sei se é bug. Ou se é intended. Mas não vem nas patch notes. Que é em relação a Morgana. E se realmente. Se isso for para ficar. É um nerf gigantesco na Morgana. E provavelmente ela desaparece como suporte. Mas basicamente o que se falou no Reddit. É que o shield dela. Basicamente. Nega. É um shield de magic damage. Portanto. Nega algum magic damage. E nega CC. Mas neste momento. Não sei se é bug ou não. Mas é como está neste momento. No patch 5.8. Imaginem que a Morgana tem o shield. E uma Alessandra usa o ulti nela. Antes o que fazia era. Como tinha o shield. A Morgana não levava com o CC do ulti. Portanto. Não levava o stun do ulti da Alessandra. Mas a seguir levava com o damage. Certo. E agora é ao contrário. Primeiro faz o damage. E se este damage da habilidade. Rebenta o shield. Ela leva com o CC na mesma. E ora. Isto é um nerf gigantesco. Porque a Morgana suporte. Não tem muito AP. Portanto. Não aumenta o shield pelo AP. E geralmente está max no Q primeiro. O que é que eu quero dizer com isto. Se vocês estão na lane. E levam com o hook do blitz. E tem o shield. Basicamente. Defendem-se um pouco do magic damage do hook. Mas. Levam com o hook na mesma. O que torna suporte a Morgana um bocada inútil. Na minha opinião. Tanto o hook do blitz. Como o hook do thrash. Vão logo quebrar o shield. E aplicar o CC. Eu não sei se isto é bug ou não. Mas. A verdade é que isto veio com o patch 5.8. E não está nas patch notes. Portanto. É esperar para ver. Mas se isto for para ficar. Morgana suporte. Na minha opinião. Desaparece. Pá. Caio bastante mesmo. Caio bastante mesmo. Caio bastante. E pronto. Malta do patch 5.8 é tudo. Espero que tenha ajudado. A compreender aqui os patch notes. E as alterações. E eu estou de volta no patch 5.9. Fiquem bem. Tchau. Tchau.